E Londrina amplia testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C em gestantes. A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina ampliou a realização de testes rápidos para a detectação de HIV, sífilis, hepatites B e C nas gestantes atendidas nas unidades básicas de saúde do município. De acordo com Juliana Marques, coordenadora de saúde do adulto do município, a detectação precoce das doenças é fundamental para que a doença não seja transmitida da gestante para a criança. Então, são realizados quatro testes rápidos, quatro testes que estão fornecidos pelo Ministério da Saúde, que é o de sífilis, HIV e hepatites B e C. Principalmente no caso da sífilis, ele permite que a gente faça uma detecção precoce dessa doença e já institua no momento ali o tratamento tanto da gestante quanto do parceiro, evitando um possível caso de uma sífilis no bebê, que a gente chama de sífilis congênito. Juliana, explica que quase todas as unidades de saúde ofertam os testes rápidos para as gestantes no primeiro, segundo e terceiro trimestres de gestação. E aquelas que ainda não ofertam têm previsão de começar a execução dos testes ainda em julho, ainda neste mês, quando a capacitação dos profissionais vai ser finalizada. Algumas unidades também, que não ofertavam ainda também para a população geral, de acordo com a capacidade instalada deles, eles vão começar a ofertar também para a população geral. Olha, poucas ainda estão no processo de terminar a capacitação, tem previsão de iniciar agora no segundo semestre, mas a grande maioria, mais de 90% das unidades, já estão ofertando o fechado de transgestante. Os testes podem ser agendados pelo site da Prefeitura, assim como acontece com as vacinas para a Covid-19. Eles têm o agendamento via online, mais ou menos como funciona hoje o agendamento da vacina do Covid, pelo site da Prefeitura, o usuário pode agendar no site da Prefeitura o horário de horário para realizar o teste rápido no CTA, tá? Agora, na atenção primária, nas unidades de saúde, então nós estamos ofertando para os gestantes, né? Então, no 3 trimestres de gestação, ela realiza os testes rápidos e as unidades, elas têm uma agenda para a população geral, não gestante, né? Então, cada unidade, de acordo com a sua capacidade, ela oferta um número X de vagas, né? Por agenda, para a realização do teste rápido. O site do agendamento do exame é londrina.pr.gov.br. É importante essa prevenção e ter essa possibilidade de fazer esse teste rápido, enfim, para quem precisar iniciar seu tratamento, né? Então, essa ampliação também vem de maneira positiva, né? Porque tudo que é relativo à saúde amplia, principalmente nesse momento que as pessoas voltaram intensamente a frequentar os lugares e tudo mais, especialmente para a questão de saúde, né? Então, chega em bom momento. Põe News Londrina, 10h19.